hoje temos uma terça-feira, digamos assim, super terça-feira de CPIs, mas pra quem gosta de comissão parlamentar de inquérito, animada, com boas discussões, com gente falando sobre relatório de COAF, com investigação sendo apresentada, talvez possa se frustrar um pouco com o rumo das duas CPIs no dia de hoje, não? Pois é, Guilherme, tão chamando essa essa terça-feira de super terça-feira porque tem tem depoimentos nas principais CPIs que estão em andamento no Congresso, mas é o que eu sempre digo também, né? A gente, quando a gente cria muita expectativa, a frustração também pode ser grande, né? Só se frustra quando você cria essa expectativa, mas vamos lá, né? Ah, que que depoimentos são esses que estão sendo esperados, que vão acontecer hoje? Na CPI do MST, a gente vai ter o depoimento do João Pedro Stedley, que é o líder do movimento. Já na CPI das ONGs, quem vai depor é o deputado federal Ricardo Salles e na CPI do, na CPMI do oito de janeiro, eh, quem vai depor é o fotógrafo que cobriu as invasões da sede lá dos três poderes, que é o Adriano Machado, ele é fotógrafo da Reuters. Eh, bom, no caso do do Stedley na CPI do MST, é uma tentativa do colegiado de de esquentar essa CPI, que segundo o próprio comandante dela, o Ricardo Salles, ela perdeu muita força e o interesse, tanto na dentro do Congresso, quanto fora, por parte da sociedade civil também. Eh, e curiosamente, o Ricardo Salles, que comanda a CPI do MST, vai depor em outra CPMI, em outra CPI, que é a CPI das ONGs. Aí ele vai depor na condição de ex-ministro do meio ambiente, ele vai explicar eh a liberação de recursos públicos pras ONGs. E no caso do da CPMI do oito de janeiro, quem depõe lá o Adriano Machado, ele é fotógrafo da da Reuters, ele é fotógrafo há anos aqui da Reuters em Brasília, ele foi filmado, apertando a mão de alguns vândalos naquele dia lá no no oito de janeiro, dentro do do Palácio do Planalto. Eh, e também as pessoas estavam pousando pras fotos dele, ele conversa, ele interage com 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 esses vândalos e ele vai ter que explicar essa relação deles e ele vai ser questionado sobre isso. O que isso pode acarretar? Acho que pouca coisa. Eh, não deve ter nenhuma grande revelação. Mas é isso, vamos aguardar, vai que também a essa supertexto nos surpreenda e traga alguma informação nova, alguém resolva falar algo que a gente ainda não saiba ou mesmo, né? Surge até alguma imagem nova. Mas eu não ponho muita fé não, apesar que o congresso hoje tá bem movimentado, eles tá, todo mundo que tá lá tá esperançoso, governistas e oposição, cada um no seu papel vai tentar, eh, vai tentar botar fogo nessa CPI hoje. Vamos aguardar, né? É, a expectativa não é lá muito positiva, afinal de contas, tem tido pouco trabalho técnico de algumas partes da CPI, né? Tem muita gente fazendo muito mais como era de se esperar nas comissões e outras com foco eh mirar pra lua, né? E pouca coisa acontecendo, mas CPI é CPI, prerrogativa da casa, a gente evidentemente vai acompanhar e traz pros nossos ouvintes o que ainda tivermos de bom a passar a passar nessas CPIs. . . . . . Legenda Adriana Zanotto